A putaria começou, inova, manda, manda, manda pra ela O VN, vai mandar, vai mandar, vai mandar Toma piroca no cu, piroca na chota, piroca na goela Toma piroca no cu, piroca na chota, piroca na goela O VN se ver ele, machucou, sereca dela O bloco da atividade alta, machucou, sereca dela Machucou, sereca dela Sei, sei que tu quer fuder, então vamo pro cantinho Tu pega tudo, VN, vai mandar, vai mandar, tu pega tudo VN, em pirã, em pirã Quero fuder, quero fuder, quero fuder Em pirã, quero fuder, quero fuder, quero fuder Em pirã Não importa se é de noite ou é de dia As mina aqui do banho Toma piroca, toma piroca, toma piroca Toma piroca, toma piroca Toma piroca no cu, piroca na manhã Toma piranhas Mulher Mulher E piranhas empieza Mulher Sami Toma, 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 toma A butaria começou, e não vai mandar, não vai mandar O BN do Tadinho Vai mandar, vai mandar Tô uma piroca no cu, piroca na chota Piroca na guela Tô uma piroca no cu, piroca na chota Piroca na guela O MCVN machucou ser em canela O globo da tinta de alta machucou ser em canela Machucou ser em canela Sei que tu quer fuder Então vamos pro cantinho Tu pega o BN do Tadinho Tu pega o BN do Tadinho Ei, pirã, ei, pirã Quero fuder, quero fuder, quero fuder Ei, pirã, quero fuder, quero fuder, quero fuder Ei, pirã Não importa se é de noite ou é de dia A mina aqui do bairro Tô uma piroca, tô uma piroca, tô uma piroca, tô uma piroca Tô uma piroca no cu, piroca na chota Piroca na guela Tô uma piroca no cu, piroca na chota Ei, pirã! Ei, pirã, ei, pirã Não importa se é de noite ou 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 fica? Tô uma piroca na guela Tô uma piroca na guela TIPA! TIPA!